Abrindo esse co-working oficialmente aqui, com o Edson Erec, que vai estar nos brindando aí hoje na noite, e passar a palavra para a Vera, também uma inquieta, Vera. Se é presente aí, vamos seguir a nossa noite maravilhosa de hoje, em véspera, é feriado. Ai, que delícia! Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Vera Brito, sou idealizadora dessa plataforma, Profissionais Inquietos, estamos aqui numa tarde, numa noite fria, de araucária, eu sou facilitadora de autoconhecimento, num projeto chamado Papo Livre, Bem-Estar Dentro e Fora da Web, hoje nós teremos a participação do mais novo integrante da turma, o Inquieto, que vocês vão adorar conhecer o profissionalismo dele, e para apresentar, eu vou passar a palavra para o Ouro. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Ouro Zimbo, também gestor dos Profissionais Inquietos, dessa plataforma. Eu trabalho como mentorias em novos negócios, inovação, e principalmente na área digital, implementação, transformação digital. Já passei por grandes empresas, que isso me forneceu subsídios suficientes para estar aqui hoje, participando desse time maravilhoso, e a gente hoje tem a presença do EREC, que é o mais, como a Vera disse, o mais novo participante, mais novo PI aqui do time. O EREC é um professor universitário, trabalha com mentorias, com organização, que é o tema que ele vai falar hoje, e tem mais outros detalhes, ele mesmo vai falar, nada mais justo do que ele mesmo falar das maiores expertise dele. Ok? Então, a gente está começando oficialmente, passando para você, EREC, o protagonista agora é você, show must go on. Uau! Joia, obrigado, gente. É um prazer estar aqui, quero agradecer aos PIs, a Cris, a Vera, grande deseadora, desse projeto, dessa plataforma, dessa comunidade que a gente está criando, do Ouro, né, que me convidou, o Ouro, ele já, nos conhecemos já, também já, pelo menos, uns três anos já no Ouro. Então, fico muito feliz de estar aqui entre amigos, o Bira, Rosane, o pessoal que escutou o chamamento, veio prestigiar, muito obrigado. E vamos partir para a ação, né, gente? Nós temos 40 minutos aqui para falar de um negócio que é muito legal, que é muito importante. Eu estava comentando com a equipe aqui, dos profissionais inquietos, que essas duas semanas foram a semana 2020, né? Uma semana que é 2020, é um ano para esquecer. Essas minhas duas semanas foram muito, muito corridas. E eu acho que estou aqui sobrevivendo exatamente porque eu contei com essas ferramentas, que eu vou passar agora a compartilhar com vocês a minha tela, tá? E vamos poder conversar sobre isso. E, na verdade, é um programa inteiro, né? Hoje, aqui, é um pedacinho, é uma iniciação. Eu não pretendo encerrar o assunto, muito pelo contrário. Eu quero colocar a pulga atrás da orelha de vocês e falar, Poxa, acho que isso pode me ajudar, vamos aproximar disso e vamos fazer isso daí, né? Então, esse programa de melhoria e de desempenho, eu estou criando ele porque eu vejo nas consultorias, a gente vê nas empresas, nas indústrias, o ISO 14, ISO 300 mil, mas dentro do escritório, ou seja, a indústria lá no chão de fábrica, os funcionários têm lá o risco e rabisco, que já tem várias ferramentas da qualidade e no escritório que está ali no mezanino, ali, no primeiro andar, não tem nada, o pessoal não sabe absolutamente nada de ferramentas, né? De qualidade, de gestão. Então, a ideia do programa é de fazer, de melhorar esse desempenho de processo dentro do escritório. O escritório, entenda-se, essa área administrativa que a Rosane, agora, no começo, estava conversando com a gente, que tem muito, muito trabalho, né? Então, ferramentas para ganhar tempo e dinheiro. Quem não quer isso? Não, não, eu estou com a vida ganha, né? O Oro está com a vida tranquila, milionário, vivendo de renda, hoje ele pode... Não, mas o tempo, o tempo é importante, até para que eu gaste todo esse meu dinheiro, né, Oro? Estou brincando aqui com o colega, todo mundo correndo, fazendo, né? Mas quem não quer uma dessas coisas, né? Ou tempo ou dinheiro, né? Então, o que eu chamo de módulo 1 é a organização de tarefas com o Trello. O Trello é uma ferramenta que eu já vou abrir para vocês na sequência da apresentação e vou mostrar alguns exemplos somente, dar algumas dicas, algumas ideias para vocês, certo? Bom, aqui eu tenho dores, né? Então, quando você vai conversar alguma coisa e começar a mostrar, vender algum produto ou mostrar alguma coisa, a pessoa tem que se identificar com isso, né? Então, eu tenho... Como que ela vai se identificar? Pela dor, né? É a dor que é o nosso... É o grande problema, né? Então, veja, se você, querido ouvinte, que está participando aqui da nossa live aqui, qual dessas situações você se encaixa? Colegas foram dispensados, de repente, na sua empresa, na empresa que você trabalha? O trabalho desse colega foi repassado, né? Para quem ficou, estou falando que você, de repente, assumiu bastante coisas, né? O que mais? O volume de trabalho subiu? Olha, que interessante, né? Será que subiu? Estou tentando me acostumar, mas ainda está confuso. O que mais? O dia passa rapidamente e nem vejo passar. Será que essa é uma dor tua? Sinto que precisava mais horas no meu dia, né? O meu, nessas duas semanas aí, várias vezes, começou às quatro da manhã. Hoje, inclusive, quatro e quinze da manhã. Perco tempo procurando informações, né? De que estão dispersas. Opa! Isso você está perdendo tempo, né? Estou começando a entregar tarefas em cima do prazo? Na verdade, de repente, você está aqui, né? Algumas, confesso, entreguei com atraso. O que mais? Estou começando a ficar ansioso pelo volume de coisas que tenho que fazer e receio não dar conta do recado, apesar da minha dedicação e esforço. Será que eu toquei em alguma dor de vocês aí? Comente aí com a gente no nosso chatzinho aí no YouTube, no nosso canal. Comente aí. Ah, isso! Ah, aquilo! Comente aí. Vamos ajudando. Vamos dando algumas contribuições aqui para o nosso bate-papo, tá bom? Então, olá! Eu sou o Edson Erec. Estou aqui para tornar mais produtiva a rotina do nosso escritório. Nós por quê? Porque eu já me coloco junto com você nessas dores, né? E já me coloco como consultor também. Ó, temos que fazer e temos que melhorar, né? Então, você pode falar comigo nesse telefone. E eu queria só falar para você que... Tá, mas quem é você para falar isso? Desde 91 e as pessoas, quando vão ganhando um pouco de experiência, elas já não contam os anos, já começam a passar décadas, né? E eu, para não falar em décadas, parecer que eu estou verde, barba branca, de repente, eu acabo contando. Ó, comecei a trabalhar com essa brincadeira de consultoria em 91. A Rosane sabe bem disso. Em 91, eu já estava com a minha consultoria já aberta, comprada de um colega que estava viajando para a França para fazer doutorado. E, como professor universitário, desde 99, mais ou menos, que a gente começou. E a gente trabalha com isso diariamente. Diariamente. Essa é a nossa pinga, esse é o nosso prazer. Isso que a gente faz com satisfação, né? Então, a gente tem motivação e tem disciplina, né? Que é outra coisa para a gente começar, tá bom? Vamos lá. Então, qual é o contexto hoje, né? Como é que está o mercado hoje? Olha que legal isso aqui que eu levantei, dados recentes agora, de 2020. Então, nós temos hoje o número de e-mails, tá, gente? Cresceu, acredite se quiser. Cresceu, inclusive, durante a pandemia. 10 milhões de e-mails. 10 milhões, tá? Empresas que optaram pelo Simples? 5 milhões, tá? E micro e pequenas empresas, aí, na ordem dos 7 milhões. Estamos aí perto de 20 milhões de pessoas que têm dificuldade, que têm problemas e que estão lidando com tarefas e nessa correria do dia a dia, tá? Então, nós não somos únicos. Nós temos aí, falando de Brasil, perto de 20 milhões de empresários, empreendedores, pessoas que estão administrando os seus negócios, os seus serviços e que precisam lidar com várias tarefas. Estão convencidos que é importante a gente falar disso hoje? Se você não está convencido ainda, a má gestão dos processos pode levar a perda de tempo, tornar os procedimentos mais complexos, aumentar o custo indireto da empresa. São fatores que comprometem de maneira significativamente os resultados. Ou seja, as nossas margens têm caído das empresas para se tornar competitiva, para continuar aberta. Hoje, né? Essa grande situação, continuar aberta, a gente tem que ter uma margem menor. E assim a gente começa a entender como é que existe, como é que as empresas continuam abertas há tanto tempo, porque eles estão lidando com isso, sim. É o dia a dia e é a todo momento. E para a gente conseguir isso, eu começo com um conceito, né? Para a gente falar dessas tarefas, falar dessas nossas dores, a gente precisa entender um conceito que chama-se listas, tá? Mas lista, lista de supermercado, isso mesmo, né? E essa lista, somente uma lista, do momento que você risca, né? O brasileiro tem o hábito de riscar, então, aquela lista do mercado, ele arrisca ali aquele produto que foi comprado. O americano, ele já tem um checkbox, né? Que é uma caixinha que você coloca o check, né? O feito, né? Então, aí ele se tornou um checklist, né? Que é o que a gente está falando. Esse livro aqui mudou a minha vida. Ai, a minha vida foi mudada. Não, mas impactou muito profundamente. Eu recomendo para vocês, é uma leitura rápida, agradável. Quem está falando é um neurocientista. Então, o Atul Gawande, ele é um neurocientista e ele começa a mostrar e dar exemplos da vida real, da necessidade e do valor que tem um checklist. Ou seja, uma lista de tarefas, uma lista de coisas que devem ser feitas ou compradas, ou que devem ser checadas, antes, por exemplo, de um avião sair de solo e começar uma viagem, tá? Eu recomendo veementemente para vocês, tá? Então, como é que é esse conceito? Lista ou folha de verificação, né? Porque daí, quando você entra na indústria, você tem a folha de verificação. Isso fica prontinho, tem a fichinha ali dos produtos. Está tudo descrito isso, né? Ou checklist. É uma lista utilizada como instrumento de controle. Joia. E eu falaria mais de planejamento. Você vai se preparar, ah, para viajar. Ah, eu vou pegar, vou dar uma viajada. Ou eu vou comprar uma casa. Isso você está se planejando, né? Então, é aí que começam as coisas. É utilizada como instrumento de controle, onde constam vários itens, né? Ou etapas sendo executadas em uma ordem específica. Joia. Então, aqui está o conceito, né? Essas etapas são utilizadas a fim de averiguar a qualidade e condições do processo, produto, serviço e atividade. No teu dia a dia, são coisas que você não pode esquecer. Aqui entra um outro conceito também muito interessante, que é o de unidade de atenção. O A, unidade de atenção, é alguma coisa... Ah, eu preciso lembrar disso amanhã no sábado. Eu preciso lembrar de levar não sei o quê. Eu preciso lembrar de comprar isso. Ah, eu preciso lembrar de tirar para o domingo uma carne congelada, não sei o quê, um congelado. E são coisas que ficam na tua cabeça. E se você não colocar num papel, se você não colocar em algum lugar, escrever em algum lugar, você está contando com a tua memória de lembrar daquilo. O problema na empresa, gente, que é outra dor, é que essas coisas que a gente tem que fazer, que tem que acontecer, às vezes não dependem da gente, dependem de outras pessoas. Então, isso causa um estresse e vai sendo acumulado. Você já levantou de noite pensando Ah, meu Deus, amanhã eu preciso lembrar disso. Ah, meu Deus. E daí você não dorme, né? E você fica sempre lembrando, pensando o que precisa fazer, ou que alguém tem que dar um retorno, e você tem uma noite mal dormida. Então, passe para a lista, anote, grave, escreva em algum lugar, que isso vai tirar esse pensamento, essa ideia de que você não pode esquecer, em algum lugar seguro. E a gente já vai mostrar para vocês. Então, o seu objetivo é assegurar que todos os itens das etapas foram devidamente realizados. A importância possui processos, né? Toda organização e essa operação possa ser sustentada através disso, né? Através desse controle, desse follow-up, né? Esse acompanhamento importante. A grande maioria dos processos são repetitivos, existem ciclos. Por isso que se chama processo, não é projeto. Não é projeto começo, meio e fim. Agora, o processo, ele continua. Ele tem um ciclo. Ele continua a todo momento fazendo e repetindo aquilo, né? Então, eu tenho um livro, eu tenho um caderninho de listas. Então, listas para ir para o clube. Ah, joia! Eu tenho que lembrar de pegar o calção, a toca, não sei o quê, a bola das crianças, uma bomba de ar que faltou da última vez. Ah, então, eu já anoto ali e eu não perco tempo pensando em tudo que eu tenho que fazer e lembrar disso. Então, as listas servem para muito mais coisas, né? Para garantir esse procedimento, sejam efetuados de maneira correta, geralmente são documentados para que o colaborador saiba de tudo que está sendo feito ou aonde que está sendo feito. Aí, gente, daí, num outro momento, se vocês quiserem, a gente fala, então, do andamento dessas listas e como é que fala, como é que a gente pode fazer com outras metodologias, tá? Inclusive, metodologias ágeis, metodologias Scrum e metodologias, sim, de balance cord card, né? Que é a ideia do toyotismo de que alguma coisa vai andando e as outras pessoas podem ir monitorando como está sendo feito isso, tá? Então, finalizando aqui esse conceito, né? Com muito volume de serviço, alguns profissionais podem acabar esquecendo de fazer um ou outro procedimento. Lá no livro, o Gawande, ele fala que as enfermeiras-chefe, né? Como chamavam antigamente, elas tinham vergonha de perguntar para o médico se ele tinha lavado as mãos, onde já se viu perguntar para o médico. Quem é você para perguntar para mim em neurosurgião, né? Agora, ela é obrigada, porque tem um checklist, ela é obrigada a perguntar para o médico. Ela tem que fazer. Perguntaram ao médico se ele lavou a mão. E daí ela tem que dar um cheque. Se ele responder que lavou e não lavou, ela fez a pergunta e ele mentiu, ele vai responder por isso qualquer problema que der na cirurgia. Então, isso também é uma questão de deixar o grupo andando sem aqueles preciosismos e aquele nome-toque, né? Então, também acontece isso, né? Esses procedimentos são essenciais para todas as empresas. Não empresas grandes somente, mas aí as MEIs, né? Você viu quanta MEI tem? Você imaginava que tivesse tanta MEI? Coloque aí um comentário para a gente. O que vocês estão achando? se tem ou não muita... Esse número é grande ou não para vocês, tá? Então, você sabe o motivo da perda de tempo para a localização de informações? Isso era uma das dores que a gente tinha sentido lá, né? Olha aqui, ó. Muitos papeizinhos. Anotações em agenda, sistema. Planilhinha. Meu Deus. Planilhas dispersas na empresa. Excelzinha de um e Excelzinha do outro. Não se conversam, não estão. Olha, isso é a pior coisa que tem porque você perde tempo procurando para fazer as coisas. E tem sistemas que eu não vou falar o nome, mas se um estiver aberto, o outro não pode mexer porque o outro está abrindo ou está atualizando. Então, esse grande sistema não permite que faça isso, né? Então, é claro que tem outros serviços e tem outros sistemas, gratuitos, inclusive, que não fazem essa patuscada aí que é esse tipo de situação. Então, agora, espero ter convencido vocês da importância das listas, do checklist, quanto isso é importante para a gente, o contexto que a gente está vivendo. Tá, mas... E o que poderia ser melhor do que essa lista? Uma lista digital. A lista digital é a hora, qualquer hora, qualquer lugar, um laptop, um celular, a gente tem essa lista. Ok, mas... Fale-me mais sobre isso. Estou começando a me interessar. Joia, a gente tem um aplicativo hoje, né? Esse aplicativo, na verdade, está tudo distante apenas de um clique e esse aplicativo é o Trello, ok? E é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho o que é. O Trello, ele pega essas listas e coloca de uma maneira intuitiva, gráfica, né? Para a gente fazer. Como é que começa, então? Ó, no desktop, é esse site aqui. Trello.com, Trello com dois L's. É só baixar. Faz o teu cadastrinho, ele vai verificar o teu e-mail, se é teu mesmo e, enfim, você está cadastrado e pode entrar, tá? Como a maioria das pessoas hoje estão trabalhando em cima de celular também, é super tranquilo no celular, né? Ele tem também esse mesmo facilidade, você pode arrastar, soltar em outras listas, isso é bem interessante, tá? É só baixar na loja de aplicativos teus de fazer e baixar o Trello. Joia? Então, nós temos no Trello essas possibilidades aqui. Quadros, então, que eles chamam de quadros. E o Canva, né? Canva é o quadro, né? E o quadro, então, contém listas, né? São colunas e essas colunas são feitas de tijolinho. Esse tijolinho eles chamam de cards, né? Cartões. Então, tem o quadro, tem as listas e dentro das listas os cards. essa que é a identificação. Se você entendeu isso, você entendeu o Trello que você pode usar. Dentro de cada tijolinho, dentro de cada card, você tem descrição, anexos, links, checklists, registro das atividades que você está fazendo, comentários, membros que participam daquela atividade, data de entrega, etiquetas e uma série de outras coisas que a gente pode fazer. Ou seja, abre-se um mundo de possibilidades dentro de cada cardzinho, tá? Então, vamos para alguns exemplos reais, né? Aqui, a minha intenção é fazer um Toró de Parpite, né? Que é o tal do brainstorming, né? Para o mineiro. Se temos alguém de Minas aí, é o Toró de Parpite, concorda? E a gente gosta disso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui para mostrar para vocês uma ideia do Trello como fica, né? Então, ah, que legal. Isso aqui pode mudar. Ele normalmente é azul, né? De fundo, neutro. Mas, à medida que você vai criando e tendo vários quadros, né? Com que você trabalha, esse pano de fundo é interessante porque ele pode mandar uma mensagem, uma ideia geral do quadro e também te localiza, né? Aos poucos, você vai vendo que você, às vezes, está num quadro, mas eu acho que esse fundo aqui não é o quadro. Opa, quadro errado e você acaba se acostumando, né? Então, como eu falei, nós temos aqui, então, o quadro. Aqui, eu troquei, né? Na verdade, era o nome da empresa, eu mudei aqui. É um parça, né? Que eu coloquei. E aqui nós temos as listas, ó. As listas. Então, a tarefas internas, né? Que eu coloquei. Nesse quadro. Cada quadro pode ter a sua lista diferentemente do que vocês precisam, tá? Coloquei suspects, né? Que são possíveis clientes, né? Assim, suspeitos, né? Prospects são possíveis clientes, sim, que a gente já andou. O briefing aqui, que seria importante nessa situação, nesse quadro aqui, o briefing, a proposta, depois a gente teria ainda uma reunião, né? Um café com esse cliente. Bons tempos, né? Que a gente saía tranquilamente, né? Na rua e encontrava com os clientes, apertava a mão, dava abraços, né? Como os latinos fazem, né? De abraçar e de... Eu, como uma pessoa, vamos dizer, avantajada abdominalmente, eu tinha até aluno que batia na barriga. Eu falei, cara, eu não sou Buda, cara. O que você está batendo aí? Não vai gerar dinheiro isso, né? Mas é do brasileiro, né? De fazer esse contato, de dar beijinho, né? Interessante isso. Vamos ter que rever tudo, né? Então, aqui, essa reunião com o café, para esse projeto é interessante. Clientes, ele se tornou clientes. Aqui, a produção, alguma coisa que estivesse acontecendo. Aqui, uma outra ideia de Scrum. Aqui, entrega parcial, né? Era uma lista aqui, interessante. Entrega final, né? Então, está concluído aqui alguma coisa, né? Recebimentos, encerramento, lista de clientes, tarefas concluídas e contatos frios. Sim, isso acontece também. A gente chega lá para falar com a pessoa, a pessoa não está no momento, pede para ligar depois. Então, também eu tenho. E eu não descarto isso daqui, nesse bloco aqui, nesse quadro. É interessante que aqui a gente voltava a falar mais uma ou duas vezes em momentos diferentes. Se eu não... Eu visse que não vai mesmo ter, então, vamos arquivar isso. E como é que eu arquivo? Vou abrir aqui, então, um exemplo só, que é uma ideia, né? De um card, né? Para ele abrir, ó. Então, foram feitas várias interações aqui no card. E eu só queria mostrar para vocês aqui, então, que eu tenho os membros, etiquetas, os cheques, ó, está vendo? Eu tenho várias coisas aqui para fazer. Inclusive, um aqui, ó, que é de arquivar. Então, aqui eu estou vendo aqui, um checklist, ou seja, as listas já são um checklist, né? Já são coisas que a gente tem que fazer. E dentro de cada card, ou seja, dentro de cada tarefa, eu ainda posso ter listas específicas, aonde eu tenho, inclusive, aqui uma barra, ó, que é uma barra avisando o quanto que já foi elaborado, o quanto já foi feito, né? Então, ó, foi marcada a reunião, foi separado o equipamento, foi feito isso, lá, lá, lá. Faltou isso daqui, faltou isso daqui, ó. Incluir som, ah, na introdução, jóia. Ah, fizemos isso agora. Então, quando eu clico aqui, ele adianta mais um pouquinho e vai dando como quase concluída essa tarefa aqui. Vai adiantando. E ele já dá aqui, ó, 82% já das tarefas estão concluídas. Então, eu faço um acompanhamento, o tal do acompanhamento, o follow-up, né? As pessoas que estiverem envolvidas com a tarefa também vão receber isso daqui. E quando eu abri aqui, exatamente para falar, eu vou arquivar que, em algum momento, a gente não deu continuidade, parou por ali, perdeu-se interesse, né? Então, eu vou... Aliás, aqui eu só quero... Eu só quero colocar como... arquivado. E ele já está arquivado. Esse cartão aqui, ó. Ele já aparece aqui, com uma zebrazinha. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas está dizendo já, o cartão está arquivado. Eu posso abrir de novo ele e excluir definitivamente ele. E não é o caso aqui, eu só vou mostrar para vocês que ele deixa de aparecer aqui no quadro geral, né? Porque, ó, está vendo? Fica muitas coisas aqui. Se tivesse todos os contatos ou todas as tarefas concluídas, abertas aqui, teria muita coisa visualmente e ficaria muito poluído. Então, você também vai organizando nesse sentido, certo? Tranquilo, gente? Gente, depois a gente vai abrir para as perguntas. Eu estou tentando, então, aqui com o tempo que eu tenho, mostrar para vocês algumas possibilidades, tá? Então, vamos para frente aqui, ó. Vamos dizer aqui, ó. Eu estou aqui com um suspeito aqui que é ok, but first cough. Joia. E, na verdade, eu acho que esse cara aqui, ele vai ser um cara que pode ser... Aqui, ó. Já puxei ele para cá. Ele atualizou e já está aqui, ó. Ele é um prospect. Joia. Legal. Ah, vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar para ele e vou marcar uma reunião. Joia. Então, eu vou marcar essa reunião de briefing e vou passar, então, para cá, para briefing, ó. Está vendo? Então, o que eu vou fazendo? As minhas tarefas, elas vão acontecendo, né? Eu tiro aqui dessas tarefas internas ou backlog, né? Que são as tarefas e coisas que você precisa executar e vou colocando elas na roda daqui, né? Ah, então, joia. Já está aqui. Estou brifando com ele. Joia. Brifei? Ótimo. Já vou trabalhar na proposta e já vou trazer, ó. Está em proposta. Então, o meu parceiro aqui entra no quadro e eu posso convidar aqui, ó. Esse daqui é muito interessante, né? Eu posso convidar as pessoas, o meu time, quem é que está trabalhando junto com esse quadro aqui. Eu posso ter uma equipe inteira aqui trabalhando com cada um responsável. Então, por exemplo, essa cor aqui, laranja, eu posso, que é um flagzinho, né? Uma etiqueta, eu posso ter ela na cor da minha equipe. Cada membro da equipe tem uma cor. Eu posso fazer isso, por exemplo. Então, quando, vamos dizer, que eu sou o laranja aqui, né? Eu sei que tem alguma coisa minha que está aqui que está parada aqui. Então, eu mais do que rapidamente, eu preciso fazer com que a coisa aconteça e preciso ir movimentando ela aqui. Não, olha, está aqui. A gente já está andando, já está acontecendo isso. Então, um gestor de equipes, ele pode monitorar isso. Então, a joia. Mas, como eu estou falando aqui com profissionais que estão trabalhando para outras pessoas em outros grupos, vocês podem se organizar começando aqui com ações, tarefas, muito pessoais. Como é que eu faço isso? Simplesmente, eu pego aqui um quadro e crio um novo, abrir um novo quadro. E isso, eu já começo a fazer as minhas tarefas e tirar todas essas unidades de atenção, colocar lá dentro do Trello. Tá, Erec, mas alguém vai ver isso? Quem mais? Isso é público? Não, isso não é público. Você tem que convidar a pessoa para ela conseguir enxergar o quadro e poder interagir com o quadro. Tá, então, coisas pessoais acabam não acontecendo aqui. Tá certo? Estamos andando bem? Ok. Eu deixei aqui de propósito, né? Então, nós temos aqui duas tarefinhas aqui, ó. Essa tarefa aqui, ó, clicou uma vez, ela vai abrir, então, esse evento aqui, nessa ação. Ó, vai ter um evento, tal, nesse dia, lá, lá, lá. Foi mexido aqui algumas coisas. Isso é legal, gente. Cada vez que alguma coisa for feita, ela marca a data e o horário, se movimentou, se fechou. Por exemplo, eu vou marcar aqui, eu vou tirar, ó, não foi feita. Não foi feita. Então, ó, já apareceu lá que não foi feita. Ó, mexeu como incompleto esse cartão. Tá vendo? Já apareceu. E isso fica registrado. Então, nós temos aqui o registro de tudo que é feito. Então, isso é importante, porque, ah, não sei, ah, quem fez, ah, não sei, sumiu, mexeram aqui. Quem que foi que fez? Não precisa ficar acusando ninguém, simplesmente abre e vê lá o que aconteceu, tá? Então, aqui, de novo, eu vou colocar como feito. Então, vai aparecer mais um pouquinho aqui e já aparece que eu, de novo, ó, já mandou e ele tornou com esse cartão ok. Então, quando terminou aqui, ele deu 100% já de concluída esse tópico aqui e o cartão está feito. Como ela aparece para mim aqui no, como um todo, né, na visão geral do, do, do quadro, ele aparece aqui com verdinho, tá vendo, ó? Apareceu no verde que foi concluída essa tarefa. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que movimentar isso e vou colocar esse card, se a minha internet permitir, quando ela quiser, obviamente, vamos respeitar, né? A novinha, né? Essa internet novinha, né? Tem 10, 20 anos. Então, vamos colocar aqui. Já foi feita a proposta, já foi para cliente, já está em produção. E eu vou, ah, já foi, eu vou colocar aqui como tarefas concluídas. Deixa eu ver se eu consigo dar um pulo aqui em tarefas concluídas. Jóia, devagarzinho, mas, ó. Gente, isso não é do Trello, obviamente, é a minha rede, principalmente o meu computador, tá, que está lendo. Então, ó, está aqui, tarefa concluída, certo? Isso daqui fica, um mês depois e tal, eu já chego aqui, não, mas isso aqui já foi, já passou, não precisa ficar aqui poluindo. De novo, eu clico aqui, coloco para arquivar, ele vai abrir, coloco para arquivar e ele sai dali, ele fica arquivado. Depois você vai e pode verificar quais são as tarefas que estão arquivadas. Obviamente, se você quiser, você pode verificar isso posteriormente, tá certo? O legal é que várias mãos, várias pessoas, vários membros, várias lideranças podem estar ajudando, cada um fazendo um pouquinho, cada um mexendo um pouquinho, para que isso aconteça. Então, não depende só de você, tudo. É claro, no teu quadro pessoal, depende de você, eu até gosto de colocar uma coluna, esperando alguém, e daí no card, eu coloco lá com o comentário, estou esperando fulano, o beltrano, o resultado que sai em tal dia. Então, isso tudo, aqui já, voltando aqui, já está arquivado, e eu posso, então, fechar ele aqui. Certo, gente? Então, isso é muito, muito interessante. Ele é aqui, mas você colocou várias colunas ali, estão vazias, etc. Sim, porque a gente foi fazendo outras coisas, e, na verdade, esse quadro aqui ficou para mostrar para vocês, né? Ele já, algum tempo que já foi, a gente já fez outras coisas, já partiu para outras coisas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, um outro quadro aqui, por exemplo, vamos pensar aqui para produção. Então, quando o cliente entrava aqui, nesse, como proposta aceita, então, na verdade, copiava esse quadro, essa, esse, como é que se diz, esse tijolinho, essa tarefa, eu copiava ela e puxava para esse quadro aqui, que é um quadro de produção, né? Então, aonde que está? Não, nós já estamos aqui em proposta, já foi fechado, então, aqui, é o cliente que já está, então, está em produção. Eu tenho lá depois, aqui, né? Que é a produção que veio para cá e eu tenho aqui, como é que está acontecendo, né? Aqui são as coisas que já estão concluídas, né? E aqui, os contatos frios, ó. A gente também, pena aí para fazer, para conversar, para ver, para ser momento. E, de novo, está frio, por quê? Porque ainda tem possibilidade, vamos voltar a fazer contato e vamos voltar a falar com essas pessoas. gente, eu estou passando aqui essas informações que são informações do dia a dia de uma empresa, de um processo que você tem, você pode ir colocando aqui as coisas, inclusive como checklists, assim, né? Então, por exemplo, você ter uma coluna com coisas que você tem que fazer, né? Então, que não faz parte, necessariamente, do processo, é só para te lembrar e ser um depositório de coisas, tá? Então, aqui, né? Eu tenho aqui, de novo, as mesmas ideias aqui, Entregue e tal, produção. Eu tinha aqui um quadrinho que eu queria mostrar para vocês, né? Aqui, né? Então, vamos pensar, esse quadro aqui que está em produção, né? Ele está, eu vou abrir aqui, então, eu já sei que existem algumas coisas aqui, né? Então, tem, olha, algumas coisas aqui que foram feitas, né? Olha, ele carregou agora, então, eu tenho um checklist de pré-reunião, eu tenho outro checklist, né? Que seria após reunião, tá vendo? Então, ó, eu tenho que verificar lá a reivindicação da localização do Maps, atualização das postagens, criação do perfil no Waze, no Facebook, no Instagram, a utilização de stories, ou seja, são coisas que eu vou fazer com vários outros clientes e eu só repito aqui, à medida que eu vou fazendo, ele vai antecipando e vai colocando ali, certo? Legal, gente? Então, dá para fazer e desfazer, ele é muito intuitivo, como vocês entenderam, né? eu clico no card, seguro e arrasto para ele, para onde que eu quero, ó, tá entregue, e coloco ele, ou seja, a ideia é que vocês venham da esquerda para a direita com essas situações, ou não, eu tenho um outro cliente que criou aqui, por exemplo, uma lista de senhas, porque ele se perdia na lista de senhas, inclusive da senha do Trello para entrar, né? Então, eu chamei no canto, mas não é possível, cara, você tem que ter alguma coisa que você não mexa aqui, nesse teu escritório bagunçado, para que você lembre, pelo menos, da senha do Trello, ele pegou o quadrinho que estava na mesa dele lá, né? do lado da parede, que tinha lá o alvará, enfim, o negócio, e chegou atrás e colocou a senha, deixou atrás e pronto, aqui eu sei, e eu não vou esquecer que está aqui, então ele pegava a senha do Trello, dentro do Trello ele tinha as senhas daí de várias coisas, de várias situações que ele precisava, tudo descrito, tranquilo, né? E, inclusive, um outro, lembrando desse, eu lembrei de um outro empresário, que acabou fazendo as coisas pessoais dele, e ele me confessou, que o que ele mais gosta, ele colocou numa coluna a pagar, e colocou todas as contas que ele precisa pagar, e o prazer dele é pagar as contas, daí arrastar o cardzinho de pagos, então cada vez que ele paga uma conta, ele arrasta para o pagos, né? Ele falou, Ereque, meu prazer é chegar já no meio do mês, e já ter tudo pago, está tudo na lista do pago, ah, que beleza, eu falei, é feedback, né? Você está acompanhando, está vendo uma situação que fica boa, para você, e anima ele a continuar, né? Então, como ele, quantas pessoas também podem fazer, e podem ter esse tipo de ferramenta, ajudando no dia a dia, tirando um pouco da cabeça, e fazendo com que o sistema trabalhe um pouquinho para a gente, né? Eu ia mostrar algumas coisas pessoais minhas, mas eu vou mostrar para vocês que, como é que se diz o... deixa eu colocar aqui no parque, o Trello acabou tendo, fez uma, eu não sei se uma joint venture acabou sendo comprado por uma outra empresa, que ela prima muito forte pela segurança, é a tal da Atlassian, e eles, então, têm um sistema muito interessante, tem que verificar, ele verifica, faz aquilo, eu não sou um robô, ele está sempre verificando esse captcha, né? Ele faz, e eu tentei, inclusive, com janela anônima, a entrar num outro Trello, para deixar já o Trello aberto aqui, né? Como o talento aqui, o meu computador, eu deixaria aberto já uma outra tela para falar para vocês. Mas o que que esse sistema faz, o Atlassian? Ele pega, eu acho que é da identificação da rede, do IP, e ele sabe que você está lidando do mesmo IP, está mandando isso, e ele abre para você, ele se faz de bobo, ele fala, ele abre de novo aquela tela que você está, então, eu saí e fui, vou fazer outra, daí ele faz só, pode abrir telas anônimas, ele não cai nesse ponto do vigário, para abrir outro, ah, não, aqui é outro usuário, vou abrir, ele não abre, então, tem esse negócio de segurança, tá? Outro momento, me perguntaram, tá, e a lei geral de proteção de dados, que já está em vigor, ah, existe um receio, então, de ter documentos, de ter as coisas, então, vamos dizer, vazadas ou mal utilizadas, né? Com relação à segurança, existe uma boa segurança, especialmente para esse público, essas 10 milhões de pessoas aí do MEI, para fazerem as suas coisas, não vão deixar de fazer isso, tem essa segurança, sim, os, 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 hackers, eles estão interessados nas grandes empresas, daí sim, grandes empresas, grandes somas de dinheiro, então, tem um interesse maior, obviamente, e vocês sabem que até bancos são, são, são lesados, obviamente, eles não falam tudo, que eles perdem, entre aspas, porque, isso daria uma situação de insegurança, né, então, eles não podem falar, e não podem publicar isso, mas, de maneira geral, é muito tranquilo para fazer isso, e a grande parte, gente, está aqui, ó, nesse convidar, né, então, quem que você está, quem você está convidando para esse quadro aqui, ele vai ver tudo isso daqui, ele pode ter, depois, alguns limites, né, na hora de apagar, ou de tirar, ou de fazer alguma coisa, existem esses limites, eu posso ter esses limites, mas, em princípio, é uma pessoa que é da empresa, ou que é conhecida tua, aí, que, obviamente, vai fazer parte disso, tá bom? Então, gente, eu ainda teria três minutos, mas, eu gostaria de abrir as questões para vocês, já faltando 12 minutos, né, para o nosso encerramento, eu fico à disposição de vocês, até para as perguntas, e, eu só vou voltar aqui, para fazer o encerramento, né, aqui da nossa, do nosso, na nossa apresentação, então, com esses exemplos reais, que eu passei para vocês, eu espero que tenha dado um gostinho só, né, para que vocês fiquem curiosos, e que vão atrás dessa ferramenta, que é gratuita, obviamente, se você começar a usar muito a memória dele, e começar a ter muitos processos, muitas pessoas penduradas, é claro que ele vai falar, escuta, vamos fazer uma mensalidade aí, para você ficar mais à vontade, e ter mais de 10 quadros, enfim, e uma série de coisas, de benefícios, né, então, aqui eu já mostrei para vocês, na prática, a teoria é outra, né, eu mostrei, mas a ideia é que vocês continuem, né, trabalhando isso, baixando o aplicativo hoje mesmo, passe a fazer entregas, né, sem dramas, né, porque você consegue controlar tudo isso, aplique na sua vida pessoal também, e essa é a melhor dica que eu dou para vocês, abram e façam as suas coisas, mas aí que está, grande detalhe, você tem que fazer a atualização, senão vai ficar uma lista lá de coisas a fazer, sem movimentada, e não adianta, né, depois é só coletar os likes, né, eu tenho aqui outros módulos, que a gente pode inclusive voltar a falar com vocês, esse é o primeiro, organiza as tarefas, tem depois, prioriza as tarefas, então também ferramentas, softwares, que a gente pode utilizar, e descubra onde estão os verdadeiros problemas, ou seja, todas as técnicas, as metodologias, já são utilizadas, testadas na fábrica, no chão de fábrica, a gente traz aqui, para a maior produtividade do MEI, do escritório, da empresa, do dia a dia de vocês, tá certo? Eu quero agradecer muito, de novo, o convite, de todos os profissionais inquietos, da Vera, da Cris, do Oro, que é parça, desde sempre, né, Oro, e fico à disposição de vocês, para que a gente possa continuar esse bate-papo, e continuar acontecendo, tá joia? Eu volto, então aqui vou para a minha compartilhamento de tela, e volto para o Oro. Oro, você toca daí? Enquanto ele abre o microfone dele, deixa eu fazer uma primeira pergunta. Pois não. Qual foi a tua mudança de postura, se você usava uma ferramenta antes, o EREC antes e depois do Trello? Olha, o Trello permite você ter no celular, né? Então daí virou covardia, porque o meu Trello, nos meus dois celulares, eu tenho um celular pessoal, e eu tenho um celular comercial. Nos dois, na capa, né, eu ligo o celular, na capa tem o botãozinho do Trello. Na verdade, ele já fica aberto, já. É só procurar, é rodar as telas e já ter ele lá. Então, é covardia. Mas o Trello é, entre aspas, recente, tá? Porque, ó, tá acabando o meu tempo aqui, tá? Como é que eu desligo esse negócio aqui? Pronto? Já vi, cara? Pronto. Eu já usava antes, eu já usava as listas, eu já usava já há muito tempo, e eu tinha outros sistemas, tá? Eu usei por muito tempo o Asana. O Asana é um Trello turbinado, né, com muito mais detalhe, muito mais parrudo, vamos dizer assim, mas ele, na época, inclusive, ele não foi aceito para implementação numa empresa, porque ele estava todo em inglês. então foi um problema, né? E depois, quando o Trello veio, eu já comecei a usar inglês mesmo, e depois que ele passou a ser todo em português, daí que ele evoluiu bastante. Então, eu sou outro, eu sou outro. Como falei, essas duas semanas foram bem cansativas, com muita coisa acontecendo. A minha primeira reunião de hoje foi às seis horas da manhã, porque eu estava envolvido com outras duas profissionais, mães, trabalhadoras, e tinham que falar, falando baixinho ainda, para não acordar as crianças. A gente fez a reunião hoje das seis às sete e quinze. Foi a minha primeira reunião do dia. Como é que eu vou guardar tudo isso? Como é que eu vou fazer? Realmente, é só colocando ali no Trello para ajudar a gente. O Ereque, tem uma pergunta do Otávio, que tipos de arquivos podem ser usados nesse aplicativo? Show de bola, Otávio. Obrigado pela pergunta. Vários. Tudo que você conseguir colocar num drive, por exemplo, tem vários outros, tem outros drives na nuvem, seja na Microsoft, seja de outros, inclusive já tem uma integração já direta, já com o Trello. É só você colocar lá e fazer o link. Aí você não usa a memória do Trello, então você só faz o link. E a pessoa clicou no link, ela vai para dentro do, como é que se diz, lá do drive, e já é aberto esse material para você. Então, pode ser tudo, pode ser desde link de vídeos, link de arquivos, pastas, ele abre no Trello e você começa a utilizar ele, sem problema nenhum. Ele é muito, muito transparente e integrado às ferramentas que já existem. A minha pergunta foi, eu sou engenheiro, então, basicamente, DWG, RVT, são extensões específicas de projetos de arquitetura, engenharia? Eu gostaria de saber se eles estão navegáveis, poder passar para um outro cara, alguma coisa desse tipo. Pode sim, você pode ter um arquivo como anexo, ele vai estar ali e você pode, ele tendo acesso, ele abre lá. Então, por exemplo, você tem um quadro ou você tem um, como é que se diz, um cardzinho específico, você pode convidar ele para participar somente daquele projeto, daquele quadro lá, clicando lá, ele vai abrir na máquina dele o normal. Obrigado. Imagine. Você estava falando alguma coisa em relação a checklist, o tanto que checklist é importante, principalmente para os, como é que foi lá, vou comentar com você, é os, aqueles processos bem críticos. Eu acompanho um blog de aviação e eu sou fascinado por avião, né, cara? Depois que o bichinho da Embraer entra em você, cara, é uma coisa incrível você ver um avião ser fabricado, porque eu sou fascinado por aviação. E uma das coisas que a aviação comercial, principalmente, principalmente, é a hora que você vai, você faz dois checklists, né? A hora que, enquanto as pessoas estão entrando, né, os caras estão lá fazendo um checklist. A hora que a pruma, a pista, né, tá na pista, o cara vai colocar, antes dele fazer o rolin, antes do avião sair, os caras fazem outro checklist, tá? Inclusive, tem alguns causos que ele já contou, alguns, vários, que houve acidente fatal por falta de, às vezes, um item de checklist que não foi contemplado. sabe aquela coisa de segurança? Ah, isso aí, claro que ele já viu, isso aí, claro que ele já fez, mas não, tá? E aviação, você sabe que tudo é uma sequência de erro, né? Não só aviação, como, basicamente, todos esses erros grandes que ocorrem, tudo, não é um erro acontecido naquele momento, sempre vem uma sequência, né? E o checklist, ele faz exatamente essa, ele corta essa barreira dessa sequência de erros. Sim, sim. Faz o checklist, se verifica e fala, opa, isso aqui não foi feito, né? Você faz a correção, tal, aí, vai embora. Isso, e no teu dia a dia ali, por exemplo, aquele pessoal ali que estava falando de marketing, ele tem um checklist lá, entregue, entregou, sim, então tem que verificar se todos os arquivos, né? O checklist deles, verificar se todos os arquivos estão no drive, esse drive, né? Essa pasta do drive foi compartilhada com o cliente, verificar quando que vai ser feita a reunião de pós-entrega, verificar, chamar, mostrar, lá, 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 então, quer dizer, é algo que é do dia a dia, mas se você não checar lá ou alguém fizer isso, especialmente quando tiver algumas pessoas trabalhando juntos, né? Então, quem fez? Ah, mas já foi feito? É o deixa que eu deixo, isso é perigosíssimo, né? O deixa que eu deixo. Eu deixei para o outro, o outro também deixou para mim e ninguém fez, né? Então, diz o velho ditado, Cachorro com dois donos, ou ele é gordacho, ou ele morre de fome, né? Porque ou dá de mais comida ou dá de menos, né? Então, as listas e o Trello evitam que isso aconteça. Só para ressaltar que nós aqui do Profissionais Inquietos, internamente, nós nos organizamos via Trello. o EREC já fez os devidos ajustes, já há algum tempo, a gente utiliza o Trello aqui para a nossa organização. Isso aí. Outra coisa interessante, eu e o EREC, a gente participa de mentoria num outro programa, Bebou Negócio, que todo o nosso processo lá de mentoria, que são muitos mentores, são muitos mentorados, tem a coordenação, tem a universidade, enfim, é um processo grande, né? E a gente também utiliza o Trello lá. Isso. Então, é isso. Show de bola. De pergunta, o que tinha... Tem a Louresci, a Louresci tem a pergunta que é assim. Por quê? Ela está em um time na empresa, ela pode ser convidada a criar uma conta pessoal? Ela está na empresa num time como convidada, ela pode criar uma conta pessoal? Pode. Ela pode criar no Trello, independe, né? Ela pode fazer outros projetos, as coisas dela domésticas, da casa dela, coisas pessoais. A gente estava falando aqui da parte de exercícios físicos, né? Eu posso ter lá um quadro só dos físicos, coisas que eu tenho que checar, coisas que eu tenho que fazer, checar para uma maratona, alguma coisa assim, ela pode ter isso dela. Joia. Agora, a equipe que ela está trabalhando agora criou no Trello da empresa e ele pode convidar ela. Então, ela tem um nome lá no Trello, ela vai ser convidada pelo e-mail. Quando começar a digitar o e-mail para o convite, se ela já tiver feito aquele cadastro e confirmado lá no e-mail, já aparece o apelido dela, entre aspas, ali dentro do Trello, arroba alguma coisa, arroba prof.erec, arroba erec1, erec2. então, ele já vai aparecer já, é esse aqui mesmo, é essa daqui que eu quero que faça parte. E ela vai fazer parte e vai ver todo esse quadro como eu mostrei para vocês. Joia terminou o negócio, já falamos, Otávio, obrigado. Ela terminou o projeto ali, Joia, o que faz? Tira ela do quadro e pronto. Ela sai do quadro, ela não tem mais acesso. Então, como algumas que eu mostrei ali. Espero ter respondido. Doutor, Otávio levantou a mão? Uma coisa que eu comecei a utilizar algum tempo atrás, que era no Google Drive, que era uma possibilidade da gente poder trabalhar no mesmo arquivo, simultaneamente. Eu aqui, o meu amigo na casa dele, ou no escritório dele, e a gente fazia muito mais com ferramentas de Office, Word, Excel, PowerPoint, essas coisas. Certo. No Trello, a gente consegue fazer esse uso simultâneo de arquivos? Sim. E o outro enxergando o que eu estou fazendo, e eu enxergar o que o outro está fazendo? Como é que funciona isso? Sim. Então, alguém vai criar isso no seu Drive e vai compartilhar lá pelo Drive. Então, quando ali, o Trello, ele vai ter o registro. Então, se ele não fez acesso ainda, ele vai poder acessar ali e vai poder ter acesso ao documento. se ele tiver acesso a isso, que é o link compartilhado, lá quando você cria esse link, antes de colocar no Trello, você tem a opção de colocar. Ele vai ser só, ele vai poder só ver ou ele vai poder editar. Lembra? Então, se você criar um link editável, do momento que ele clicar no Trello, significa que ele está compartilhado, que você já deu permissão para ele e sim, ele já pode trabalhar junto em cima. Sem problema nenhum. Ok. Obrigado. Joia. Oro. Erec, uma outra pergunta. Sobre integração, por exemplo, a empresa, ela tem o Trello como organizador, tá? Ela tem um tipo de CRM, tá? Que ela não usa, digamos, o que é migrar, sei lá, alguma coisa assim. Ela tem esse CRM, que também tem organizador, mas ela usa o Trello. Tá? Então, tem integração com outros produtos? Tem muita coisa, mas daí o Trello é pago, tá? Então, o Trello, ele tem aqui, como é que eles chamam isso daqui? Esses plugins, né? A conta premium? Isso. É uma conta que você vai ter que ser paga, tá? Ele tem algumas coisas aqui, prontas, que você pode usar, mas, a parte, deixa eu só ver se tem alguns exemplos aqui, você pode, na conta paga, você pode adquirir outras coisas, né? Então, por exemplo, tem o Slack, né? O Slack é uma comunicação, uma rede, como um WhatsApp, né? Que é feito internamente, inclusive. Então, nessa integração, né? De comunicação, é... Os pedacinhos lá, que seriam da mensagem, de um para o outro, podem estar dentro do cartão. Certamente via API, né? É, isso, exatamente. Isso são coisas, mas daí é um negócio mais aprofundado, né? Que a gente não deixou aqui hoje para fazer isso, mas, sim, existem muitas integrações, e tem aumentado, inclusive. Ok. Vera, alguém com alguma pergunta mais? Pergunta, Cris, se queira colocar, você tinha uma que eu vi lá no chat, chat? Sim, eu tenho uma pergunta, assim, acredito até que, agora que você colocou, assim, tem outras etapas, talvez a minha inquietude seja nessas outras etapas, mas se você puder dar uma dica, assim, para acalmar a ansiedade, porque eu consigo fazer muitas listas, e realmente sai da cabeça, e a coisa fica só lá na lista, como é que a gente faz para tirar da lista, e mover para a ação, né? Porque, às vezes, a gente faz a lista, organiza, está tudo lá, e esquece fechadinho lá na lista. Tá, por isso mesmo. Como é que a gente bota os lembretes de executar tudo aquilo que a gente colocou na lista? Sensacional, Cris. Quando você colocar no Trello, no teu celular, você tem que ter, isso é religioso, antes de você ver Face, antes de ver WhatsApp, antes de ver Insta, antes de ver Pinterest, antes de ver qualquer coisa que você esteja vendo, antes, abre o Trello. E ali você tem, então, do teu lado esquerdo, tarefas a serem executadas. Elas vão ficar ali, e não vão se movimentar, enquanto você não quiser. Daí você vai fazer, vai começar, em algum lugar você vai começar. Bom, essas daqui eu vou fazer nessa semana. Daí você tem uma outra lista, ou essas é para hoje. Então, eu me comprometo a fazer, esta só aqui hoje. E você movimenta. Joia, fazer. Daí não terminei, você vai para outra lista, fazendo. Andando. Então, isso vai te aliviando, que já diminuiu um pouquinho aquela lá. Tem outras aqui, eu criei para uma outra empresa, para a semana que vem. Não é para essa semana, é para a semana que vem. Ou seja, está duas na frente. Two weeks. Para um acaso americano. Two weeks. Tudo é two weeks. Então, na semana que vem. Então, eles já vão se preparando, o que será na semana que vem. Essa semana, eles trabalham, então, tem cinco dias para essa semana. e tem as tarefas do hoje. Aos poucos, Cris, você vai vendo o quanto que você consegue de tarefa fazer no dia. E daí, você vai baixando essa ansiedade de ter uma lista imensa e não ter feito nenhum. então, primeiro, ela começa a andar ali, você vê que ela vai andando, que está sendo feito, ou esperando alguém. Então, é ótimo até para você cobrar desse alguém, esperando alguém. Calma lá, deixa eu ver, esperando alguém, que tarefa que é? Ah, isso aqui não, o cara está viajando. Esse aqui, esse aqui eu posso ligar hoje. Esse aqui eu vou ver. Entende? Então, daí você continua andando com ela, até você levar ela lá para concluída. Lembra do cara que eu falei, que ele coloca lá pago e não pago, o prazer dele é ver pago. Então, de repente, começa a se dar um prazer de ter tarefas concluídas. Então, você começa a ver. Ajuda quando, me chama a atenção, que ele muda de cor e a gente poder dizer assim, nossa, porque quando risca, parece que eliminou, ainda arriscar a tarefa vira uma coisa ruim. Aí ela muda de cor, ela fica verde, dá aquela alegria, eu não, estou pintando com outras cores a minha vida. E se você colocou ali, por exemplo, é para amanhã, ele fica amarelo, que é a atenção, e se você não entregar até o horário, ele fica vermelho, exposto para toda tua equipe ali, que não foi feito. Entende? Então, isso é ótimo. Você começa a se cobrar. Eu tenho um projeto, rapidamente, um projeto com outro parceiro meu, ele é de Santa Catarina, então a gente trabalha. Bom, então, a minha cor é verde, a dele é laranja. Então, quando está verde, está comigo a bola. eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, tenho que mandar lá falar com o cara. Falei com o cara, respondi. Eu fui lá e atualizei nos comentários, é o CRM que a colega perguntou anteriormente. Então, o meu CRM, cada comentário que eu faço é um histórico do que foi feito com o cliente. E daí, eu chego lá e já mudo para o laranja. e, tipo, a bola não está mais comigo, a batata quente está com ele. E daí, eu falei, oh, cara, você está laranja aí, ou seja, ele tinha várias coisas para terminar. Não, 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 daí no dia ele deu um gás lá e deixou. E daí, então, é um empurra produtivo, é um empurra produtivo, porque, como você falou, a cor, ela ajuda também nisso. E várias outras metodologias que a gente vai tirando proveito disso, mas isso é para outras conversas. Eu tenho outra questão. Diga lá. Se você tem uma equipe e, de repente, entra, você tem, você faz um lançamento de uma informação, essa informação, ela é reservada, ela é classificada. Isso aqui não pode, ninguém pode ver isso aqui. Ou determinadas pessoas, só determinadas pessoas que podem ter acesso a essa informação. Ou seja, você coloca a coisa bilateral. É possível isso no Trello? É possível no Parque, já de cara, bem simples, você vê quem é que pode fazer, pode mexer, pode alterar. No pago, no não pago, o que eu tenho feito? Eu crio um grupo diferenciado. Crio um grupo diferenciado. Eu crio um quadro e coloco só as coisas para aquela pessoa ou para aquele grupo. Eu tenho várias vezes como consultor, eu entro, eu crio o quadro diretoria. São só os diretores, os gestores. Quadro gerente, quadro coordenação. Só tem assuntos da coordenação ali. Não tem nada de aluno, não tem nada de equipe, não tem nada. É coordenação. Lá na fábrica, então, tem os líderes lá da produção. Então, só dos líderes, é só o que eles precisam saber. Então, e isso a gente pode também lidar. Agora, com a versão paga, daí sim você tem essa possibilidade de você restringir, de dizer o que ele pode fazer ou não pode fazer, se pode mexer, se só pode olhar, mas daí a versão paga. Ok. Vera? Ok. Mais alguma pergunta? Última chance. Otávio? Eu sou o perguntador nato. Opa, joia. A agenda do celular, eu uso muito a agenda do calendário do celular, porque eu consigo configurar para ele me lembrar com seis horas de antecedência, com uma hora de antecedência, com dez minutos. E o Trello dá essa possibilidade de te lembrar, ele está como se fosse uma notificação ou com um toque, como o seu, avisou que o tempo estava acabando aí? É. Na verdade, ali, quando você está no Trello, ele tem um sininho vermelho do lado superior direito, um sininho, ele fica vermelho com alguma coisa que precisa da tua atenção. Então, ele tem alguma coisa ali para te avisar, mas você tem que estar com o Trello aberto para fazer isso, né? De novo, como aplicativo, como essas integrações, integrações novas aí, eu não sei te dizer se existe isso de ter um aviso sonoro, eu não sei te dizer disso, tem que dar uma pesquisada mesmo. Mas se, como eu falei para a Cris, se tornar um hábito, e que é um hábito excelente, de você atualizar as coisas, de ver quem está mexendo, especialmente no quadro que você tem um projeto que está andando, então esse quadro, você já deixa ele aberto, fica ali no celular aberto. Quando você vê que tem algum vermelhinho ali, quer dizer que alguém mexeu alguma coisa que já deu algum resultado. Se ele não ficar vermelho, você abriu, não está o sininho vermelho, você já vai para outro lugar. Ou seja, você deu uma olhadinha, nada de novo no front. Então, vamos para frente. Não precisa abrir, não precisa ficar vendo, andando de quadro em quadro. Então, isso já faz também, acho que já ajuda, de alguma forma. Muito obrigado mais uma vez. Legal, legal. Ele se deu a observação como utilidade no escritório. Para casa também, uma família pode usar? Deve usar, deve. Eu, por exemplo, as minhas contas, eu tenho, então, cada carga, eu tenho contas mensais, contas anuais, contas semestrais. Eu tenho uma lista, então, de, como é que se diz, de registro, de domínios que eu tenho, meu, que tem que ser pagos. Então, por exemplo, na conta mensal, eu tenho lá, então, colégio do primeiro filho, do segundo, do terceiro. Seguro, não sei o que, lá, lá, lá. E eu já, no cardzinho, já coloco a data lá. Na descrição, eu já coloco a data e o valor aproximado, por exemplo, de água. Então, sanepar, dia tal, e o valor aproximado. Então, no card, não precisa nem abrir o card. Eu olho lá e já sei que tem que fazer isso. Então, quando está pago, o que eu posso fazer? Eu coloco, eu clico ele e arrasto para baixo e a lista sobe. Então, o outro que eu paguei, eu coloco para baixo e a lista sobe. Então, eu vou... Entendi, mas eu pergunto, por exemplo, assim, uma mãe controlando as tarefas da escola dos filhos? Sim, você coloca, abre lá um quadro... Os filhos interagem também? Sim, você abre o quadro lá e vê lá que a tarefa é para ser entregue amanhã. Você entra lá sem falar com eles. E aí, pessoal, como é que está as tarefas? Estão com alguma dificuldade? Ah, sim, tem uma dificuldade. Então, vamos marcar, vamos ligar, vamos falar, vamos agendar para tal horário. Porque está lá já agendada a tarefinha que tem que ser entregue. Então, vai ficar laranja, vai ficar amarela. E se não for entregue, ou seja, se ele entregou e não atualizou o card, ele vai ficar vermelho. Ah, não, mas eu entreguei. Então, está faltando ainda de você ter o registro e de você ter essa constância, que também faz parte da responsabilidade da criança. Dá para fazer tranquilamente. Olha assim no vermelho, hein? Ouro, com você. Bem, pedir a todos que acessem o nosso site, inquietos.com.br, lá tem várias informações sobre o nosso projeto, sobre o nosso movimento. Divulguem o nosso trabalho, acessem as nossas redes sociais, sigam no Instagram, no Facebook, tudo é profissionais, Instagram, profissionaisinquietos.com, profissionais, profissionais.inquietos. No YouTube, por favor, se inscrevam no nosso canal, o nosso canal, você acha diretamente profissionais, espaço, inquietos. E na parte de vídeos, tem todos os vídeos lá. Quem quer ver também todos os vídeos, de tudo que já aconteceu, você entra na nossa página do profissionaisinquietos.com.br, tem uma, na aba, tem lá, o que já fizemos, todos os vídeos na sequência. Esse vídeo, por exemplo, amanhã, na parte da tarde, ele já vai estar lá. Está tudo, está tudo na ordem lá. Tem a nossa agenda do, sobre o que, o nosso próximo, nosso próximo evento, inclusive, nosso próximo evento, sexta-feira que vem, com a Ana Delta, ela vai falar sobre emoções, sobre realização, enfim, a gente vai divulgar isso durante a semana, vai ser um papo bastante interessante. Isso que o EREC, ele falou hoje, de uma parte prática, a Ana, de alguma forma, ela vai falar isso de uma forma emocional, de uma forma mais fluida, do que você, as realizações que você consegue, as realizações que você pode ter na vida, com as introspecções que você tem, com o aprendizado que você tem, com certeza vai ser um papo bastante interessante. Isso aí, sexta-feira que vem, 20 horas, no nosso co-working. Ok? Eu deixo para a Vera agora, fazer encerramento, o nosso final. com você, Vera. Então, nós temos aqui um ritual. EREC, parabéns pela apresentação. A gente vai pensar em ficar mais organizado, não é, Cris? A gente vai cuidar das nossas listas agora, não é? Vamos fazer menos listas, vamos fazer listas no Trello. Isso aí. Cris, para o nosso ritual de encerramento, é contigo. Obrigado. Seu microfone. Então, pessoal, obrigada, Vera. Às vezes a gente esquece desses detalhes, ligar o microfone. Mas, quem já é antigo, já conhece, a gente costuma dar um tchauzinho lá para o pessoal que não pôde vir, para eles se sentirem acolhidos. Quem não participou ainda e puder, abre a câmera lá, dá um tchauzinho, dá um oi para nós aqui, deixa eu juntar aqui com a minha cara, senão não pega o meu tchau. Vai lá, ouro, banha outra mão, isso. Beleza, Cíntia? Muito obrigada. Estamos, assim, encerrando mais uma vez o nosso Happy Zoom Hour, o nosso co-working virtual dos profissionais inquietos, essa mistura de final de semana, começando com semana de trabalho terminando, e a gente trocando aqui um pouco de conhecimento e levando aí para o final de semana um pouco de alegria também das novidades que a gente compartilha. Sejam bem-vindos para a próxima sexta, muito obrigada por hoje e seguimos para mais uma semana de alegrias e de muita produtividade agora que a gente tem um monte de dicas legais aí com o Trello para seguir adiante, né, Erek? Muito obrigada. Valeu, valeu. Tchau para todos. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.